E aí galera, aqui é o Yang, eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends E hoje vamos trazer um guia que na minha opinião é muito importante Vamos falar sobre os principais equipamentos pra você guardar no quesito status e substatus Statísticas e substatísticas Pra que você possa fazer a escolha de quais equipamentos você guardar Quais evoluir primeiro, quais vão te ajudar mais Bom, se você tá gostando do conteúdo aqui do canal Aperta o botão de inscrição e vambora pro guia Beleza galera, então vamos começar dizendo que cada fase do jogo pede equipamentos diferentes E essa regra aqui que eu vou passar nesse vídeo é uma regra geral aí né Mas você vai ter que adaptar muito de campeão pra campeão Se você quer aí uma regra um pouco mais de como adaptar de campeão pra campeão Vou deixar no card aí, em algum lugar que eu nunca sei pra onde é, eu acho que é pra lá Um vídeo que eu tenho que é o guia mais importante que você vai ver E mesmo eu tendo feito esse vídeo meio que no começo aí do canal né Eu acho que eu tinha um mês de canal, talvez nem isso Eu ainda acho que esse é o guia mais importante que eu já criei E é o guia que mais vai ajudar pessoas aí Então faz o seguinte, termina de assistir esse vídeo aqui E assiste esse outro vídeo porque ele vai te ajudar muito aí a construir os seus campeões Vai te ajudar muito em vários âmbitos Mas beleza, vamos embora aqui pra a nossa ideia do vídeo de hoje Então a minha ideia é o seguinte Vamos trabalhar primeiro falando de partes do jogo Estatísticas e substatísticas que a gente vai buscar No início do jogo tem, na minha opinião, duas coisas principais pra você buscar aí Pros seus campeões em geral, tá galera? De novo, é geral aqui E vai ser botas de velocidade, ok? E defesa ou vida nos seus equipamentos na estatística principal, tá bom? Então eu acho que pra mim isso é o mais importante pra você buscar aí Pra suas no início do jogo Ah Young, mas e o meu campeão de bater? Ele não tem que tá com ataque? Sim e não Mas a gente tá falando aqui de início do jogo Então o peitoral do seu campeão de bater Ele provavelmente vai ser mais interessante Se ele for um peitoral de vida Porque o seu campeão de bater Vai tá sendo usado lá nas dungeons também E você não quer que ele morra nas dungeons Então é muito provável que você vai colocar ele num peitoral de vida, ok? Também pro início do jogo aí Você vai, claro, buscar a substatística de velocidade Pros seus equipamentos, né? Isso vale pro jogo todo Mas você vai buscar as substatísticas aí de velocidade Mas uma substatística que é muito importante pra você buscar aí É a precisão Porque a precisão no início do jogo é um negócio que vai fazer muita diferença E é mais difícil de você ter um grande salão bem desenvolvido Pra você tirar a sua precisão lá do grande salão Ou vai ser mais difícil de você ter uma bandeira de precisão aqui Então você vai provavelmente tirar a sua precisão aí das substatísticas Então a precisão eu diria que é uma substatística muito importante aí Pra você buscar no início do jogo Pro final também Mas a gente ainda não chegou lá Pro peitoral também Uma opção é você trazer uma estatística principal aqui De precisão Tá? Então é uma opção também Agora vamos falar um pouquinho aqui da luva A luva, na minha opinião No início do jogo Ela tem que ser de vida, defesa ou taxa de crítico Dificilmente no início do jogo Você vai conseguir colocar uma luva de dano crítico E luva de ataque não serve pra nada Tá, gente? Serve só pra campeão que coloca bomba Mas ainda assim é muito, muito situacional E eu diria que não vale a pena Tá? Então basicamente é isso Não vale a pena Então você vai buscar aí De preferência na sua luva Ou defesa ou vida Pra aquele campeão que você precisa manter vivo Né? Ou pra aquele suporte Ou pra aquele campeão que vai ter quebra de defesa aí Com substatísticas de preferência De velocidade, de precisão E se você vai colocar aí num campeão de bater Você vai buscar aí uma luva de taxa de crítico Ok? Beleza? Então vamos falar agora sobre o meio do jogo No meio do jogo pra mim O que mais muda É que agora você vai ter uns equipamentos um pouquinho melhores Então vamos lá Pra bota aqui A gente vai buscar botas de velocidade Ponto De novo Não muda a bota do início pro meio do jogo E eu diria que só vai começar a mudar isso lá pra finaleira do jogo Mas vamos lá Botas de velocidade aqui então No peitoral A gente ainda pode continuar usando alguns peitorais aí De precisão Mas a gente vai começar a migrar isso aqui Pra mais peitorais ainda de vida, defesa E agora possivelmente um peitoral de ataque pro seu campeão de bater Então de novo Seus suportes vão estar usando aí peitorais de vida Peitoral de defesa E o seu campeão de dano agora pode usar um peitoral de ataque Possivelmente Porque é bem possível de você conseguir essa vida pro seu campeão de ataque ficar vivo Lá nas dungeons Através das substatísticas E é bem possível que agora você vai ter campeões Que vão fazer com que você sobreviva melhor nas dungeons Então talvez você consiga manter vivo aquele campeão de bater Mesmo com um peitoral de ataque Pra luva Agora finalmente a gente vai pegar os nossos principais campeões de dano Aquele campeão que é de dano mesmo Não é aquele campeão que dá um bate legalzinho Não, não É aquele campeão que vai descer o nuke na arena Ou que vai aí destruir as ondas de inimigos nas dungeons Esses campeões que são completamente focados em dano Você vai colocar eles numa luva de dano crítico Então você vai buscar uma luva assim E a luva de dano crítico você vai tentar buscar ela principalmente com velocidade e taxa de crítico Essa luva aqui é talvez a melhor luva que eu tenha pra minha trunda aqui Mas eu diria que ela poderia ser uma luva bem melhor ainda Deixa eu ver o que eu tô usando aqui no Dracomorfo A luva aqui do Dracomorfo ela é legal Mas ainda assim também Tudo bem que ela tem 14% de taxa de crítico Que é bem bacana Pro Dracomorfo ela funciona muito bem Porque o Dracomorfo necessita de precisão Mas pra trunda já não serviria Deixa eu ver quem mais aqui que tá em luva de dano crítico O meu Razin tá aqui em luva de dano crítico Também com precisão Mas tem defesa que aumenta aí o dano dele E velocidade Gostaria que essa luva tivesse um pouco de taxa de crítico O meu Drexar também aqui tá numa luva de dano crítico Que também não é perfeita Tem bastante defesa e velocidade Essa luva aqui também é muito boa Taxa de crítico 10% Precisão Gostaria que tivesse um pouco de velocidade nela também E vamos dar uma olhada nessa aqui Essa aqui também tem bastante precisão, velocidade e ataque Também tá legal Mas falta daí a taxa de crítico Então como você pode ver Eu mesmo não tenho aí luvas excelentes de dano crítico Mas o fato de você colocar uma luva de dano crítico Muda muito o dano daquele campeão que você tá colocando E a ideia é justamente essa Buscar estatísticas que sejam principalmente taxa de crítico e velocidade E claro, se o seu campeão necessita de precisão Talvez não seja a hora de você levar ele pra uma luva de dano crítico Porque você colocando uma luva de dano crítico Você vai ter que encontrar os seus 100% de taxa de crítico Exclusivamente nas substatísticas E isso é bem difícil Então se você vai ter que colocar aí no seu campeão Ataque, precisão, taxa de crítico, dano crítico, velocidade Talvez não tá na hora ainda de você mover ele pra uma luva de dano crítico Deixa ele numa luva de taxa de crítico E busca as substatísticas de precisão nesse momento É assim que você vai construir os seus campeões Aquele campeão que dá um dano legal Mas que tem uma outra função, né? Por exemplo, você vai construir uma zargala Uma zargala no meio do jogo não vai ser um campeão aí pra dar um monte de nuke Ela vai muito mais provavelmente ser um campeão Pra colocar o malefício de quebra de defesa Então você necessita de precisão nela Necessita de velocidade Se você conseguir uma luva de taxa de crítico É bem legal Eu acho difícil de conseguir uma luva de dano crítico Mas se conseguir também, lógico, ótimo, né? Mas a ideia é mais ou menos essa Aqui nesse ponto do jogo Talvez você já tenha aí acesso a talvez Uma bandeira bacana de precisão Já tenha talvez aí acesso a um amuleto de dano crítico Aqui, aliás, esse amuleto de dano crítico da minha trunda Aqui tá bem ruinzinho Mas eu não tenho nada melhor E você provavelmente já vai ter acesso aí a anéis Que vão ser bacanas também Então eu diria isso Pro meio do jogo, botas de velocidade O peitoral agora, ele pode começar a ser ataque Mas ele vai ser muito mais vida, defesa e precisão aqui Pra você chegar na precisão que você necessita E a luva pode começar daí Talvez migrar pro dano crítico Mas taxa de crítico com certeza Vai te ajudar bastante Nas substatísticas Você vai continuar procurando por velocidade Você vai procurar daí agora Taxa de crítico naquele campeão Que você botou luva de dano crítico E dano crítico naquele campeão Que você colocou taxa de crítico Claro que você só vai procurar O dano crítico se você cumprir aí As necessidades de velocidade e precisão Por exemplo, naqueles campeões Que vão ter essa necessidade Então é mais ou menos isso Pro meio do jogo E conforme você vai chegando No final do jogo Você vai trazendo aí Botas de velocidade Você vai daí começar a migrar Mais campeões Pra um peitoral de ataque E você vai começar a migrar Aqueles campeões que estavam Num peitoral de precisão Muitos deles pra um peitoral de defesa Como é o caso da minha Banshee congelada aqui Ela tá aí com 260 de precisão Mas eu tenho aqui um peitoral de defesa Ainda assim, claro Ela tem um 7 de defesa aqui, né E a bandeira dela Nem é uma bandeira de precisão aqui, né Então o que eu fiz aqui, ó Essa bota aqui Ela já vai trazer só dano mesmo Mas aqui eu já tenho 33 de precisão Aqui eu tenho 42 de precisão Aqui eu tenho 12 de precisão Aqui eu tenho 40 de precisão E aqui eu tenho 9 de precisão E assim eu consigo chegar nesses 251 Claro que também o meu grande salão aqui Ele vai me ajudar com 40 Que é bem bacana aí Pra eu conseguir chegar Na precisão que eu tenho aqui Na minha Banshee congelada Mas é isso que acontece Quando você vai chegando no final do jogo Você vai conseguindo trocar esses equipamentos Porque você vai conseguindo essas estatísticas Através de outros lugares Então é mais ou menos isso aí Tá Agora, pra luva Você vai começar a trocar aí Pras luvas de dano crítico Na maior parte dos seus campeões Como vocês viram ali, né Eu tenho aqui luva de dano crítico No Dexter No Razin Eu tenho na Trunda Eu tenho luva de dano crítico No meu Dracomorfo Eu tenho luva de dano crítico Nas minhas duas Corações Gelado Eu tenho luva de dano crítico Na minha El Reign Eu tenho luva de dano crítico No meu KL E eu tava usando uma luva de dano crítico Aqui no meu Armingueiro Não, eu troquei pra taxa de crítico Eu tava usando dano crítico antes Tá Eu tenho luva de dano crítico aqui Também na minha Arqueira das Almas Então, mais ou menos é isso Dá pra ver várias luvas de dano crítico aí Como eu falei Mas eu tenho vários campeões Que eu ainda mantive As luvas de taxa de crítico Porque tem outros status Que são mais importantes Mas eu já consegui colocar daí Uma luva de taxa de crítico Por exemplo, um campeão aqui Que eu trabalhei nisso Foi a Guardiã Andador A Guardiã Andador Ela é um campeão Que pra mim a composição Precisa estar com 240 de velocidade Que é bastante E bastante vida aí 44 mil Eu consegui daí Trazer aqui Mesmo sem usar um set de velocidade Aqui Eu consegui trazer uma bota de velocidade Eu consegui trazer velocidade aqui Velocidade aqui Olha essa tripla rolagem maravilhosa aqui Eu consegui trazer aqui 10 de velocidade também E eu consegui trazer daí Uma taxa de crítico Como que eu consegui esses 44 mil De vida aqui Principalmente através aqui Do peitoral E de substatísticas de vida Velocidade com vida Velocidade aqui Com vida no principal né Velocidade Eu tenho daí aqui Velocidade com vida também Aqui no anel Eu trouxe daí Vida um pouquinho Aqui eu tenho Não tenho nada de vida E aqui eu também Não tenho nada de vida Mas a vida consegue vir aí Principalmente por causa Do peitoral E das outras substatísticas Que eu mostrei pra vocês aqui Aqui eu também tenho Mil de vida na luva E aí eu consigo trazer Uma luva de taxa de crítico Isso faz com que A minha guardiã da dor Bata muito mais forte Lá no chefe do clã Já que ela tá sempre Critando aí praticamente Tá O canibal foi outro Que eu coloquei aqui Uma luva de taxa de crítico Apesar de ele precisar Aí de 254 de velocidade Mas eu consigo velocidade Nas outras substatísticas Taxa de crítico aqui Ataque no peitoral Tá Aqui eu consegui Daí uma luva de taxa de crítico Pra ele também E aí aqui Dano crítico Ataque E taxa de crítico Tá Então mais ou menos Essa foi a ideia Ataque aqui E aí eu coloquei Bastante dano crítico Aqui no amuleto E aí no fim Ele ficou aqui 94% de taxa de crítico 124% de dano crítico E o que acontece Que o meu canibal Bate uns 4 milhões De dano Sozinho no chefe do clã O que na minha opinião É bem bacana Também daí Você já vai ter No final do jogo Uma variedade maior Aqui de equipamentos Pra escolher Dentro dos seus equipamentos De Amuletos Bandeiras Etc né E aí você pode escolher Muito mais Uma coisa que eu notei Mais pro final do jogo É que eu tô cada vez Precisando mais De bandeiras Que tenham Substatística De velocidade Então essa é uma coisa Que você pode buscar Guardar aí E que você pode buscar Evoluir né E focar Na substatística De velocidade aqui E também Agora começa a ficar Mais importante E como você tem Acesso maior A esses itens Amuletos De dano crítico Aqui Principalmente 6 estrelas São muito Importantes Tá Pra substatísticas Você vai procurar Muito Velocidade Você vai Muito procurar A taxa de crítico Porque agora Você começou A mover Os seus campeões Aí pro dano Crítico Na luva Né E você vai Também buscar A precisão Nos campeões Que for Necessário Precisão E eu diria Que daí Pra finaleira Do jogo O momento Que você já Tá aí Muito Muito Forte Com muitos Equipamentos É o momento De você trocar A sua bota Finalmente Por uma bota Daquilo que Melhor Fornece Pro seu campeão Por exemplo Na trunda Eu trocaria Por uma bota De ataque Mas aqui No razing Eu trocaria Por uma bota De defesa Talvez se você Tá tentando Botar aí Pro chefe Do clã Pra botar Os seus campeões Com mais e mais Defesa Pra eles sobreviverem Mais Uma bota De defesa Em todo mundo Seria bacana No caso Do meu coronar Aqui Eu talvez moveria Isso Por uma bota De vida Mas por que isso? Porque agora Você tem equipamentos Tão bons Que você consegue Chegar aí Nos níveis De 180 200 De velocidade Usando Uma bota De defesa Ou de vida Ou de ataque Em vez de necessitar De uma bota De velocidade Pra você chegar Nesse nível De velocidade Tá? É lógico que isso é uma Transição lenta Mas ela vai acontecendo Meu dragster Tá super lento Aqui 127 de velocidade Ele tá realmente Bem lento Mas eu coloquei ele Aqui numa bota De defesa E como eu uso Ele com o Boticário Quando eu uso Esse time Pro chefe Do clã O Boticário Traz bastante Velocidade Então ele não Necessita de uma Velocidade muito alta Aqui Se você for ver Eu tenho também O meu esmaga crânio Aqui numa bota De defesa E eu tenho Também A minha banchi Congelada Aqui numa bota De defesa Teve um aprimoramento De conta Que eu fiz Que a maior parte Dos campeões Do cara Conseguiram ficar Em equipamentos De defesa Isso foi muito Positivo Porque eu consegui Deixar Todos os campeões Dele tinham 4.000 4.500 Até 5.000 De defesa O que era Bem Bem legal Deixa eu mostrar Algumas builds Para vocês Então Aqui o meu Coronar Ele é um campeão Que eu gostaria Que ele batesse Mais forte Mas ele está Batendo razoavelmente Forte Uma coisa que eu Prezei muito Foi deixar ele Com muita vida E uma velocidade Razoável Uma precisão Razoável Também Então o que eu fiz Eu fui obrigado A botar uma luva De taxa de crítico Nele Porque eu já estava Focando em Velocidade Precisão Vida E aí eu não consegui Focar em taxa de crítico Também Para eu poder colocar Uma luva de dano Crítico nele Mas ele está usando Aqui uma bota De velocidade Peitoral de vida Taxa de crítico Aqui Ele usa Uma bandeira De precisão Com defesa E aqui Um amuleto De dano crítico Que eu não levei Ainda Para o Mais 16 O meu Razin Ele tem que ficar Entre 187 E 189 De velocidade Para o chefe Do clã Ele está com a taxa de crítico Bem baixa O que mostra Para vocês A dificuldade Que é você colocar Uma luva de dano crítico Na verdade Eu deveria Muito Trazer Essa taxa de crítico Aqui para cima É só porque eu realmente Não tive saco De mexer no Razin Aqui Mas focar em Defesa Velocidade Precisão Dano crítico Fez com que a minha taxa de crítico Ficasse baixa Demais Tá Mas ele está aqui Com uma bota De velocidade Substatística De defesa Dano crítico Taxa de crítico Essa bota aqui é incrível Defesa no peitoral Com precisão Aí eu tenho aqui Dano crítico Com precisão Defesa Velocidade Taxa de crítico Defesa Dano crítico Velocidade Esse escudo aqui Também é absurdo Dano crítico Velocidade Taxa de crítico E Taxa de crítico Velocidade Precisão Dano crítico Com uma bandeira De precisão Animal E aí eu tenho Aqui também Um amuleto Muito Muito bom De dano crítico Vou mostrar pra vocês A build Da minha Trunda Aqui A minha Trunda Que foi um dos campeões Que eu mais gostei De buildar E é um campeão Que está me ajudando Muito Ela está em partes Meio quebradas Aqui Infelizmente Ela não conseguiu Colocar ela Num set Muito bom Ela tem aí Uma bandeira De 14 De velocidade Pra mim Isso é o mais Importante Dessa bandeira Se ela fosse De ataque Ótimo Seria bem melhor Depois eu vou Upar essa Daqui No próximo Evento Vocês não estão Conseguindo ver Completamente Deixa eu me tirar Um pouquinho Da frente Vou quem sabe Upar essa outra Bandeira No próximo Evento Quem sabe Não caia uma dupla Rolagem Aqui em velocidade E uma em ataque Seria bem legal Mas Essa é a melhor Bandeira Que eu tenho Pra velocidade Que é o que eu necessito Pra minha trunda Bom Aí aqui Eu tenho Um amuleto Aqui de 33% De dano crítico Gostaria que fosse De 40 E aqui Eu já rolei Mais ou menos O máximo Eu poderia rolar Um pouco mais Pra cima Mas é muita Prata Pra agora Bom Aí eu tenho Aqui uma Bota De velocidade E o que mais Me importa Aqui é que Além de ela ter 45 de velocidade Ela vai me dar 18% De taxa de crítico Que é muito bom Aqui eu tenho Um peitoral De ataque Com 14% De taxa de crítico E velocidade Aqui eu tenho Uma luva De dano crítico De 80% Eu tenho Duas rolagens Em ataque 21% De ataque Só nessa Manopla aqui De dano De dano crítico E eu tenho Um pouquinho De taxa de crítico Pra me ajudar Esse escudo aqui É incrível Dano crítico Velocidade Taxa de crítico Muito muito bom No capacete Eu tenho Dano crítico Velocidade Taxa de crítico Mais uma vez E na arma Adivinha Taxa de crítico Dano crítico Velocidade Que é o que eu mais Preciso pra minha Trunda Aqui Dessa forma Eu consegui Botar ela Com 216 Velocidade Que é o que eu preciso Pra tunar A minha Composição Da arena Na verdade Isso aqui é Mais ou menos O mínimo Que eu preciso Quase 4 mil De ataque 94% De taxa de crítico E 234 De dano crítico Ela tá batendo Muito forte Pra fechar aqui Vou mostrar a build Do meu boticário Meu boticário Que eu uso pra arena E por isso Ele tá num set De imunidade Mas vamos mostrar Aqui o que eu fiz Então essa não é A minha bandeira Mais rápida Inclusive eu devo Ter alguma bandeira Pra rolar aqui Eu tô farmando Pra caramba E o próximo evento Eu vou melhorar Os meus equipamentos Nem tenho Mas beleza Eu pretendo Colocar esse amuleto Aqui nele Todas essas estatísticas Aqui não me importam Muito E essas daqui Também não vão me importar Mas esse amuleto Aqui é muito poderoso Eu pretendo também Trocar o anel dele aqui Por um anel Que me dê mais vida Mais defesa Talvez esse anel aqui Seja um anel Interessante aí Mas beleza Vamos pra build dele aqui Ele é um campeão Que pra mim Precisa de muita velocidade Então ele tá aqui Numa bota de velocidade Claro O peitoral dele É resistência Porque ele tem 15 de velocidade E só por isso Então a partir do momento Que eu conseguir Um peitoral Melhor aí Pra ele O que é bem difícil Porque eu tenho 15 de velocidade Aqui Vocês podem ver Aqui eu não tenho Nem nada Pra rolar Talvez rolar Esse daqui Pra cima Se dá uma dupla Aqui Talvez ele fique Com mais do que 15 Talvez ele fique Próximo de 15 E aí eu tenho Vida aqui Que seria bacana Na luva Eu tenho Vida mais uma vez E 15 de velocidade De novo Aqui eu tenho 14 de velocidade Aqui eu tenho 16 de velocidade E aqui eu tenho 14 de velocidade E é assim que eu consigo Chegar aí Dos meus 240 de velocidade Nele Mais 36 mil de vida E 1700 de defesa Não tá ruim Tá É o que eu fiz Com o meu Boticário Beleza E como que você Usa esse guia Você vai lá Nos seus equipamentos E presta atenção No que que você Tá guardando No que que você Tá aí deixando Separado E no que que você Tá evoluindo Né Então se você vai Evoluir uma bota De defesa Mais Até o mais 12 E você tá no início Do jogo Pra que Né É sério Você vai querer Botas de velocidade Em absolutamente Todos os seus campeões No início do jogo Tá Não tem por que Colocar uma bota De ataca De defesa Na verdade até tem Mas são nichos Muito muito Específicos Então é mais legal Se você for guardando Esses equipamentos Que eu te disse aqui Agora Presta atenção Existem algumas exceções Então Por exemplo Os Conjuntos Podem ser uma exceção Interessante Né Então eu diria Que aqui Você pode guardar Todos Os Equipamentos Que tiverem Boas rolagens De velocidade Dentro do equipamento De velocidade Tá Todos Na minha opinião Todos Depois Depois Você faz Uma limpa Por enquanto Guarda tudo Que vier pela frente Se você pegar Aqui uma luva De ataque Vale a pena Se tiver Num conjunto Bom Não vale A pena Luva De ataque Escreve Com sangue Que não vale Uma luva De ataque Agora Por exemplo Peguei aqui Um equipamento Que é Uma Que é um peitoral De precisão Com precisão Legal Muito bom Esse é um equipamento Legal para guardar Também Porque você vai Talvez querer Um campeão Que vai ter 500 600 De precisão Você vai precisar Você vai necessitar Disso Uma outra exceção Para você Não guardar O equipamento É quando acontece Isso aqui Uma dupla rolagem Num negócio Inútil Mas Depende muito Do nível Que você está No jogo Se você está No início Do jogo Até o começo Do meio Do jogo Talvez Isso aqui Vai ser Eficiente E útil Para você E talvez A última dica Que eu vou dar Aqui Nesse vídeo É Espera Para fazer As rolagens E faça Rolagens Com calma Levanta o equipamento Até o mais 4 Levanta o equipamento Até o mais 8 Levanta o equipamento Até o mais 12 Um de cada vez Devagarzinho Não chegue e fale Nossa Esse equipamento É super legal Ele tem Defesa Base Taxa de crítico Dano crítico Velocidade Top 0 Vou jogar para o mais 16 Lendário Vai dar boa Aí cai 4 rolagens Em defesa base Que não é nem Defesa porcentagem E você Gastou o dinheiro A toa Então Evolui com calma Você evoluiu Uma vez Caiu na defesa base Você evoluiu Até o mais 8 Caiu na defesa base De novo Você pega esse equipamento Dá um beijinho nele E vende Porque você não Vai usar Para nada Tá Bom galera Espero que vocês possam ter gostado desse vídeo Espero que esse vídeo possa ter te ajudado Se você está curtindo o conteúdo aqui do canal Aperta aí o botão de inscrição Entra lá no nosso canal do Discord Se você tiver qualquer dúvida Pode entrar em contato comigo aí pelos comentários Pode entrar em contato pelo Facebook Pelo Discord O link do Discord fica sempre aí na descrição do vídeo E o meu contato lá no Facebook é Young Gaming Bem facinho E eu quero que você me conte aí nos comentários Quantos equipamentos errados você tem na sua conta E qual fase do jogo você está E quantos campeões da sua conta estão usando Bota de velocidade Luva de taxa de crítico E luva de dano crítico Galera Espero que vocês tenham gostado do guia Eu vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo E tchau